Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Higuli Fagundes, estou aqui trazendo para vocês mais informações Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a polêmica que está rondando aí entre Israel, Palestina e Brasil Vocês acreditam que o governo palestino resolveu ameaçar o Brasil? Opa, ameaçaram o Brasil? Pois é, eita Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, compartilha, comenta, ajuda a gente, dá aquela força Galera, vocês são demais, vamos a matéria aqui gente, deixa eu ver aqui a matéria Governo palestino responderá se Brasil transferir a embaixada em Israel Se o Brasil tirar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a giripoca vai piar segundo aqui o pessoal lá dos árabes O governo palestino já se prepara para responder caso o presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL Cumpra a sua proposta de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém Esperamos que isso não aconteça, mas se acontecer, iremos tomar medidas políticas e econômicas Em coordenação com os nossos aliados, incluindo a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica Afirma a Folha ao negociador-chefe palestino Saib Agora não diz o cara aqui, é o que é? Saib? 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 Erikat, não sei, 63 Erikat, há décadas, é um dos principais políticos palestinos Ele lidou com Israel durante as negociações de Madrid e de Osmo Nos anos 1990 para tentar encerrar o conflito árabe e israelense Ainda em andamento Quer dizer, não resolveu nada, né gente? Tentou encerrar, em 1990 E a bomba continua caindo de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá não, né? Eu quero dizer, se o cacete continua comendo entre lá Bomba que vai da Palestina, bomba que vem de Israel Então acho que o cara não é muito bom do negócio, não sei Também não vou julgar, né? Porque lá também o caso é complicado Bom, tá aí a matéria, gente O camarada resolveu ameaçar o nosso Brasilzinho, né? Que tá quieto aqui De acordo com eles, acho que provavelmente eles devem querer parar de importar, né? As carnes bovinas, os frangos, né? Agora eu vou perguntar pra vocês Onde é que eles vão comprar com tanta quantidade que nem a gente? Bom, vamos esperar pra ver, né? Porque eles têm problema com muitos países europeus e também do Oriente Médio ali Eles não se dão muito bem por lá Então, os Estados Unidos, então, nem se fala Eles não querem nem papo com os Estados Unidos Não sei como é que eles vão fazer pra poder suprir a necessidade deles Vamos esperar pra ver a forma que o Bolsonaro vai agir Se ele vai manter a palavra dele Ou se ele vai se submeter a essa chantagem política econômica dos árabes, né? Vamos esperar e vamos ver o que acontece Esse é o canal Brasil Notícias trazendo pra você a informação no dia inteiro Abraço pra vocês Fiquem com Deus A gente volta a qualquer momento